Ora Viva Telespectador deste maravilhoso programa Seja bem-vindo ao Hora do Desabafo Antes, porém, não esqueça de nos seguir Na nossa página do Facebook, Salgas Produções No nosso canal do Youtube, Salgas Produções TikTok, Salgas Pro Whatsapp, Salgas Pro 113 Para dizer que quem está patrocinando este programa É o Chef Eurico Gostaria de mandar um abraço para o meu porto a Chef Eurico Para dizer que nós hoje temos uma fudurista Que vem do município de Cacuá É isso aí, não é? Vem do município de Cacuá E gostaria que se apresentasse Eu sou a Luditon, nova rainha de Cacuáco Luditon com mais bravura Sinto peso com bravura Sinta a voz com bravura Sou agressiva, sem doçura É para saberem bem, nova rainha de Cacuáco Quem dizer que não solta sementinho Vem da Cacuáco dele Tu és a rainha de Cacuáco Mas como é que alguém vai ser rainha do município onde ela não vive lá? Não visita o município Calma aí Onde é que vive a Pleca Bernice? Pleca vive no Kazenga Desde quando? Já há muito tempo, desde o ano passado Mas quando dizes que és a rainha de Cacuáco Foi porque alguém te deu este mérito ou assim pensaste logo Não, eu tenho aquela garra, eu tenho aquela pilha Única budurista de Cacuáco que está a trabalhar sou eu Então não tem para ninguém Se tiver outra vem Vamos fazer frente em frente Ok, já vamos puxar mais ali Ok, antes porém Dabiton vem do município de Cacuáco Já está há quanto tempo na arte? Olha, eu faço corduro já, longos tamborões São, parece, por aí 14 anos Mas só agora mesmo que eu estou a ver com muita garra Porque eu não cantei pesos pesados à toa Já, então estou com novos projetos, novos trabalhos É para dar continuidade naquilo que nós já temos feito A longos tamborões Dizes que só agora que estou a ver com muita garra Profissionalmente estás há quanto tempo? Podemos dizer, não, você começou, tipo, está há 14 anos, né? Mas você começou a levar sério a partir do ano 2000, 2001 A partir de 2010 2010, 2010, 2017 Quando a Bicuduro abriu Tive um vídeo que estreou lá No canal Bicuduro A partir dali fui trabalhando sempre Da continuidade ao meu trabalho Ok Trabalha como produtora ou por conta própria? Olha, trabalho por conta própria Mas com a ajuda do Simata da Luquênia Diretor Icuba mando já um rala Muito obrigada, meus pais Vocês são alguém que eu não tenho como explicar E dá muito suporte na minha carreira Trabalhas com o Diretor Icuba, então estão na mesma produtora com a Bicuduro? Não, não, não Eles só estão a me auxiliar A me ajudar Não, não Não tenho contrato com eles assinado Mas estou a trabalhar com eles de momento Estão a me ajudar Estão a me dar aquele suporte Que uma culturista precisa de momento Ok Muita gente diz que o Cuduro é bardeia Concordas? Não, não, não Não concordo Não concordo com isso Não concordo com isso Não concordo com isso Se tu fosses a Ministra da Cultura, o que poderás mudar na música, particularmente no nosso estilo Cuduro? Olha, é o particularmente o nosso estilo, ou no nosso estilo? Não, estou a dizer não sou no Cuduro mesmo Olha, eu iria demudar o que? As culturistas discutem por algo que não tem nada a ver Essa confusão já tinha que parar Estão a discutir por uma coroa que não existe Assim como a Dabiton está dizendo que é a rainha E a fleca também está dizendo que é rango Eu sou a rainha de caboclo Eu sou a rainha de caboclo porque eu estou a trabalhar Eu estou a trabalhar Não, ela se estiver a trabalhar Eu não estou a ver o trabalho dela desde que ela saiu da Banco Mundial Não estou a ver o trabalho dela Se ela estiver a trabalhar, tem que estar a trabalhar por causa ainda Porque eu não ouvi nem vídeo novo dela Nem música nova dela, não ouvi nada Mas eu tenho música nova Inclusive tem um Afroalto que eu tirei agora, já há um mês Então estou a trabalhar E o município de Cacoaco tem mais ou menos quantas culturistas que tu pode dizer não? Essas culturistas estão mesmo a trabalhar muito bem O município de Cacoaco não tem culturista A única culturista do município de Cacoaco sou eu mesmo, a Luditon Luditon, está a fazer confusão Nós recebemos aqui no programa Hora do Desabafo A filha das ruas A filha das ruas diz que é de Cacoaco Recebemos aqui a pleca A pleca quando esteve cá disse que tem parece ser as diamantes Falar aqui de um grupo que eu... As diamantes são da de Cacoaco? Ou são do... Dos quais? São de Cacoaco? Não Tem que saber definir as coisas Elas vão viver em Cacoaco Como é que elas vão ser de Cacoaco? Elas são do Guanyá Guanyá é Samizanga Tem que saber se explicar bem Mas Samizanga não faz parte... Um dos coristas eu estou a ver o trabalho dela em Cacoaco É... A... A Ribói Da Marrebenta também está a trabalhar bem Mas quem? Mais ninguém... Não estou a ver mais trabalho com ninguém em Cacoaco Já não tem Neste momento só somos três que estamos a trabalhar em Cacoaco Primeiramente Luditon Da Marrebenta A Ribói Del resto, é conversa E nós recebemos uma mensagem a respeito do Se Mata da Luquênia. Serão que o Se Mata tem uma intimidade em uma comércia? Meu Deus! Olha, é mentira? É mesmo mentira? Se Mata da Luquênia é um pai para mim? Olha, não sei explicar dele. Olha, nunca teve aquela intenção. Nunca se dirigiu comigo como se fosse para ter uma intenção de me conquistar. Agora, as pessoas só falam e não ajudam, né? Às vezes, como eu estou sempre grudada nele, eu acho que as pessoas pensam que eu tenho um relacionamento com Se Mata da Luquênia. É tudo mentira. Às vezes, quando as pessoas te vejam com ele, assim, numa boa, confundem aquela amizade colorida com... Sim, sim, confundem. É amizade mesmo só de pai e filha. Não tem como. Então, ok. E o que é que tu tens feito para sustentar a música? Olá, eu sou empresária, sou negociante. Para falar bem bem, sou negociante. Porta fechada. Porta fechada. Dizem que são reis. Mas, você só ligar para pedir algo. Tipo, estás ali pedir dinheiro, mas não é dinheiro. Só quer ir para o programa dele e mostrar o que é que você quer fazer. Mas, nem pensar, não estão nem aí. Epá, o Kuduro, ultimamente, como o Puto Lila diz, Kuduro virou matondelo. Kuduro virou matondelo porque as pessoas agora fazem o Kuduro como um negócio. Direitamente, tinham que dizer, epá, o Kuduro virou para o programa X e paga X. Eu, pelo menos, vim para esse programa, salga, produções, não paguei nada. Não me cobraram nada. Estás no programa Hora do Desabafo. Hora do Desabafo. Vou jujar aqui. Olha, não paguei nada. Não me deram volta de nada. Mas, outros programas, você, só para falar com aquela pessoa, quando você lhe envia a tua música, é cantor e já consagrado, vai roubar mais a tua música, vai cantar de novo a tua música e vai mandar o filho no Bicuduro. Porque a Bicuduro... Dá um ponto, dá um ponto, dá um ponto. Atenção. Esse é o programa Hora do Desabafo. A Davidton vai dizer quais... Luditon, Luditon, perdão. Luditon vai dizer quais são os músicos consagrados que costumam arrobar as letras das kuduristas. Estás no Hora do Desabafo. Pode falar. Olha, eu vou falar da minha própria. Não vou vender peixe de ninguém, porque eu tenho que grelhar o meu pão para o peixe. Vou falar da minha própria. Jéssica Pitbull roubou a minha música. Jéssica, calma, calma, calma. Jéssica, tu dizes que és a dona do kuduro. A Luditon está dizendo que você roubou a letra dela. Consegue? Olha, Jéssica Pitbull roubou a minha música. Não é porque não é bonglebangue não. Não é porque tu vai falar toa não. Não é porque não é para ganhar fama não. Jéssica Pitbull roubou a minha música. Eu posso contar essa história. Nem que foi na televisão. Fui para a rádio cultural, que na qual eu não sabia quem era o entrevistador daquela rádio. Eu me estreara. E eu falei com o DJ Sabuta. O Sabuta diz que não me conhece, Sabuta. Você não me conhece? Não conhece o Zaluditon? Estás assim de você próprio. Vocês vão cair por terra. Gostaria que poderás cantar um pouco as trofes para o pessoal da Contabalha Mussa que a gente sabe que burro roubou. Vou começar no coro. Calem as bocas. Calem as bocas. Calem as bocas. Já vos mandei calarem as bocas. Calem as bocas. Calem as bocas. Calem as bocas. Porque mamã mandou cala a boca, pá. Quem saber daquilo que eu sou? É melhor não piscar o olho. Concordo com a minha tropa. Tá na hora de dar o gol. Avisei naquela desdentada que a dona decapouco chegou. Ha, 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 ha. São deito blocos do peito. Ok. Esta música é que a Jéssica do Tibu cantou. Cala a boca, né? Cala a boca. Cala a boca. É minha música. Ok. Muita gente que eu sou que as culturistas são muito traidores. Como sabem que a Jéssica tem nome e eu não tenho nome. Ligo pra eles. Eu lá faço como? Ah, não. Deixa só Jansim. Não sei o que, não sei o que, não. Não é deixa só Jansim. Mas na hora do desabafo, toda a desabafada. Deixa só Jansim como? Como é que eu vou deixar assim? Um trabalho que... Uma música que eu me sacrifiquei. Trabalhei pra ter essa música. Não roubei a ninguém. Agora, quando dizes que muitos se fazem de rei, mas não ajudam... Eu não sei se... Tem muitos reis. Tem o rei internacional, que é o príncipe ouro negro. E tem o Tony Amado. Qual deles? Esse recado, eles todos já entenderam. Eles já sabem do que eu estou a falar. Eles mesmo que estão aí em cima no futuro. Eles é que fecham as portas das culturistas, pra as culturistas não subsaírem. Um programa, as culturistas toda hora se repetir. Mesma cara, mesma cara. Enquanto nos getem, tem culturista com mais talento. Vocês mesmo é que metem barreira pra não nos subsaírem. Depois vocês dizem que... Ah, nunca tive nenhum show. Como é que eu vou ir no show? Eu só vou começar e tá assistindo. É pra mim, num show, tranquilo, é pra cantar. Não é pra mim começar pra assistir, não. Não, porque eu não sou plateia. Ok. Tá ficando aqui. O programa tá quente, pessoal. A Luditon está desabafando o programa Hora do Desabafo. Eu gostaria de pedir... Nós soubemos que em Angola, temos poucos programas televisivos que dão oportunidade nos fazedores do estilo Kuduro. Então, eu gostaria que vocês dessem mais oportunidade. Se assim posso dizer, nos novos talentos, né? Porque tem muitos bons talentos e o Agarra Talento tá mostrando isso. Porque tem muita gente boa que sabe fazer o Kuduro. E trabalhas com a gente, tens um patrocinador e que dá a garra. Olha, de momento eu tô a trabalhar comigo, porque eu tô a trabalhar sozinha. Investimento com tudo mesmo, sozinha. Tem que procurar alguém pra dar uma garra. É assim, nós não podemos insistir em alguém quando ainda não quer, não é isso? Então, nós temos que mostrar trabalho pra parecer pessoa, pra trabalhar conosco. É isso que eu tô a fazer, tô a mostrar trabalho pra parecer pessoa, pra trabalhar comigo. Quem quiser ser bom, a gente, a porta tá aberta, só não nome e população. Vamos só trabalhar mesmo, bem. Não tem problema, porque também não vai se arrepender. Ou não aceita, porque tem aqueles agentes do Bunglebang que quando chama Kudurista, quer acendiar... É assim, olha, os agentes do Bunglebang, os agentes do Bunglebang insistem mesmo. Tem pessoa que a gente, não vou citar o nome dele só pra não ficar envergonhado. É a gente, fez a amizade comigo, pegou, ah não, não sei o que, vem na minha casa, vou te meter você a participar num projeto, não sei o que, pra mim participar num projeto, então eu tenho que ir pra casa dele. Não, não, você quer ir na casa dele no estúdio. Não, na casa dele não tem estúdio. Não tem estúdio, eu já sei ter tudo. Não, pra assinar tá meu documento. Não, como é que eu vou assinar com alguém que eu ainda não vi trabalho dele? Não, não fez nada por mim, já vou assinar com ele. É, vou virar... Não, porque existem também muitas músicas. Não, não posso. Existem muitas músicas, tipo, se for pra trabalhar só assim, amanhã as coisas dão certa, base aí. Não, é assim, eu pra me assinar com alguém, eu tô aqui, ver o que ele já tá fazendo por mim. O que ele tá fazendo por mim. Não me meteu num programa, não me meteu minha música no blog, não fez nada por mim, não me pagou nenhum vídeo, não me meteu num show. Então, já vou assinar com ele, eu tô bem atrapalhada. Então, se calhar, essa gente tava pedindo pra ir em casa dele pra assinar o Kudura Pincel. Nada, eu acho. Kudura Pincel, esse Kudura Pincel não tá em comum, não vai entender mais nada. Kudura virou matondelo. O Kudura Pincel é um Kudura em que o pai dizem, é o presidente, é o Gumastô, é o vice-presidente. Pronto, eu, em particularmente, como realizador do programa Dura Desabafo e ao mesmo tempo apresentador, já perguntei ao Gumastô, porque eu também quis me alinhar, mas eu tinha que saber, né? Mas Kudura Pincel significa o quê? Eu também quero ser um membro, ela que agora só... Opa, não tá me dizendo nada, tá sabendo? Só tá dizendo, não, salgado, não sei o quê, mas... Pronto, passamos aqui. Então, é pra dizer que tens sofrido muito assédio. Olha, assédio, assédio até não se fala, no Kuduro mesmo vive o assédio. No Kuduro vive o assédio, não tem como. Você vai com a intenção de trabalhar, mas eles só querem mesmo em requejo, só querem requejo. É difícil isso aí, como tem muito. É, é difícil, é muito. Principalmente as portas estão sempre fechadas, você vai ali, tá fechado, vai ali, tá fechado, vai ali, tá fechado. Você ultimamente mete a mão na cabeça e diz, ah, vou deixar de cantar, mas eu só não deixo de cantar, porque é mesmo o meu talento, é dom que Deus me deu. Senão já iria desistir de cantar muito tempo. É muita decepção, toda vez. Bico duro, você manda vídeo, não faça o teu vídeo, mas vídeo de outras pessoas está sempre a passar, não sei o que é que se passa com a Bico Duro. Não, mas disseste que quando o canal de Bico Duro abriu, passou um vídeo trans. Um vídeo, desde 2018 até hoje. O que é isso? Desde 2018 até hoje. Quase cinco anos, né? É. Quase cinco anos. Pronto. Não faz isso. Como é que vídeo de outras pessoas passa, no meu vídeo só passou 2018 até hoje? Não, mas é assim, estás a reclamar, eu sei que os funcionários desse canal, Bico Duro, passa publicidade, particularmente o chefe Diogo, a dona Inés, ao Príncipe, ao Gasolina, ao Gumastó, ao Jardel, ao Pitu, estão aqui, estão a ver esse programa, e eu sei que depois desse programa, eles vão dar uma oportunidade. Tomara que sim. Não, vão dar, vão dar, eu sei que vão dar uma oportunidade. Agora, nos diz uma coisa, existe muita falsidade no futuro? É, muita, muita. Isso tipo, entre as vozes femininas ou no geral? No geral. No geral, no geral, não tem como. Não disseste muitas coisas aqui, tens mais e desabafo, mas nós gostaríamos de focar mais um pouco, você que está a trabalhar muito, né? E diz o ditado que Deus ajuda as pessoas que madrugam, as pessoas que trabalham. Quais são os trabalhos que você tem em manga para este ano que está terminado? Olá, eu tenho um projeto novo, daqui a mais uma semana eu vou entrar mais em estúdio, para tirar meu produto, tenho um afroalto novo, já tenho um mês, tenho a minha música, Calha em Asboca, que está já há cinco meses. Então, estamos sempre a trabalhar, e passou para me rezar com que o meu vídeo passa. Diz quantos vídeos? Diz quantos vídeos no canal que está à espera para passar? Eu tenho três vídeos na Bicoduro que não passa. Diz de quantos? Diz, contando o tempo, já está há dois, três, quatro, cinco meses. Esse meu vídeo aqui que eu estou a falar, do Calha em Asboca, antes da Jéssica cantar essa música, já tínhamos mandado o meu vídeo na Bicoduro. Até hoje o meu vídeo não passa, esse caminho de cinco meses. Até hoje o meu vídeo não passa. Vai passar, o vídeo do Pai Gasolina, fez um ano, ele andou a reclamar, quando ele esqueceu, assustou a estreia. E como é que também os kuduristas que são consagrados não roubam a música dos novos talentos? Tem que roubar sim, porque a Bicoduro faz mesmo muito mal. vídeo de cantores famosos, em uma semana passa na Bicoduro. Vídeo de novo talento, três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses, sete meses, até um ano não passa. Mas aquela música é roubada, como é que ele não vai dizer que a música é dele? Mas não será por ser o único canal que nós temos onde quase todo mundo quer que os seus trabalhos passem? Tem que dar as oportunidades, tipo, passou o vídeo da Luditon, depois vai passar do Caico Vento, depois vai passar do Projeto da Salga, depois vai passar do Mark Lastard, só assim, depois é que tem que passar da Luditon. Mas também esses cinco anos, também tem que passar do vídeo da Luditon no mundo meu, não. Não, mas é, pronto. Chefe Diogo, mais uma vez, calma só. Chefe Diogo, mais uma vez, estou a pedir. Pedro Zaz, Maia Cur, A nossa priorista tem muita vontade de trabalho e ela está vendo que o canal 100 da Zap e a Bico Duro é o único canal que nós temos em Angola que pode mudar a vida dela. Então, por favor, baralhem mais um pouco, dão as oportunidades, epá, ela está dizendo que são cinco anos, quatro anos é muito, dão oportunidade. Já está bem, agora vamos falar, já disseste que tens dois trabalhos e praticamente tirando o canal que disseste que não tens batido mais as portas dos outros canais televisivos. Olha, já vou dizer aqui, na sexta-feira vou estar numa placa, já não é fácil, mas estamos a conseguir chegar até lá. Mas trabalhas muito com as redes sociais? Trabalho, trabalho. Hoje em dia, hoje em dia, está se trabalhando muito com as redes sociais, existem músicos que estão aparecendo não por causa de canais televisivos, ou então, parabólicas, assim posso dizer, mas tem músicos que estão aparecendo como o Scroo e Cui apareceu por causa da internet, aquele Bade e Bé apareceu por causa da internet, estamos a falar mais de quem, daquele, acho que o nome passa, o Martelo, o Homem do Martelo. Então, acho que tens que carregar também um pouco as redes sociais, se calhar, às vezes, os canais televisivos estão a fechar, mas na rede social? Não, a rede social, graças a Deus, está ajudando mesmo muitos cantores, muito novo talento, e vamos mesmo agradecer, porque há muitos kuduristas que estão a subsaír por causa das redes sociais. Se fosse para citar cinco kuduristas que você acha que não poderiam cantar, citarais mais ou menos quatro. Não iriam decantar? Não tem que deixar mesmo cantam a todos? Não, deixa mesmo cantar, pocapi, pocapi, deixa mesmo cantar, fica suja na área de investimento, fica suja mesmo empresária, deixa de cantar, pocapi, mas quem? Mas quem? Mas quem? Mas quem? Pode ser rapazes também mesmo. É, mas quem? Mas quem? Bata, Bailhusson BCC. Bailhusson BCC. É, também, para mesmo de cantar, tá suja, bateu um som para mesmo, ya? Esquece. Mas quem, meu Deus, mas quem? Tá procurando muito, mas quem? Nas meninas, fica só calma, fica calmo. Olha, dá uma arrebenta também, podia deixar de cantar, arrebenta. Para de cantar, ya? Investe em buraco, ya? Mas quem? Aqui em Viana, mas quem? Samara Gurgel, da sua de mamaya, minha irmã. Para mesmo, para mesmo de cantar. Não tem feita, não te fica bem, não te fica mesmo bem, não cantas bem. Não, mas Samara Gurgel não canta bem? Não, para ti, para mim, não. Samara Gurgel, mas quem? Já temos três, né? Já temos quatro. Já temos quatro, tem uma dama arrebenta. Tem uma dama arrebenta, pocapi, panso BCC. Samara, mais um. Pai profeta, rei do underground, o Passinho faz o que é loucura. Faz as loucuras dele. As loucuras. Passinho de Toloba, faz as loucuras dele, os underground dele. Vai profeta, já não sabe o que vai cantar, tá indeciso. Ou faz anticrônico, ou faz afroalto. Tá indeciso. Agora também eu vi, porque ele roubou mais a música. É, nada. Tá querendo. Pai profeta roubou mais a música. Pai profeta, roubou mais a música. De quem? Do Jovem do Kazenga. L12, L12 é quem meteu na internet. Eu também soube, também soube, estou a falar que eu vi, e eu vi. Não sou eu que estou a falar, só estou a falar que eu vi, e eu vi. Que o pai profeta roubou a música do L12, do Kudurista do Kazenga. Quem disse isso foi o L12. Mas pra ti, quem é o novo rei do Kudur? Esse é batata quente. Olha, rei do Kudur, pra mim, pra mim mesmo, é sempre o Sibem, porque o Sibem ainda não morreu. Sempre o Sibem? Sim. É sempre o Sibem. O Tony Amado não podemos contar, porque não está cá. Está fora do país, é o Sibem. Não, o das mulheres disse que o Tony Amado e o Francis Boitão, lá no Estados Unidos, a transportar gelo de nós. Está vendo, gente? Essa é chapada na banda, afinal de contas. Olha, pra mim, o rei do Kudur é o Sibem, mas simbas. Ok, o rei do Kudur é o Sibem. Como a rainha de K4, o dia que está a dizer, pratique a rainha do Kudur, então. Há muita confusão. A Jéssica diz que é a dona do Kudur. Não existe dona. Se for para ter dona do Kudur, é fofando. Não existe dona. Se for para ter dona do Kudur, é fofando, é andor. E é fofando, que é a rainha do Kudur. A Jéssica, quero só ganhar patente à toa, Jéssica. Você quer ganhar patente à toa. Estás a falar à toa. Está vendo, você? Não tem kudurista que está tendo. É porque eu estou mesmo a me fechar, mesmo bem, se não. Eu vou te endereitar. Eu vou te endereitar. Você está falando à toa. Oh, Jéssica Pitibu. Você tem problema com as kuduristas de Kakuap. A pleca berlice já passou aqui e disse que quer tirar um balo contigo, Jéssica. E vão lhe bater na pleca. Ah, é? Estou consciente. Oh. Estou consciente. Epa, são tuas palavras. Agora a Ludi, a Ludi totalmente a dizer que vai estar a vacalhar. A conversa está boa, mas eu gostaria que poderia cantar mais um som assim para mostrar, né? Não vou dar conta da armadilha. Vocês bombam com carregadores. Eu estou bomba com pilha. Estão preocupada com a jada. Eu faço filosofia enquanto vocês fazem geografia. Mesmo fora do mar, você nada, eu sou pescadora, você pescada. Avise o dedo. Vá sair, pô, é de sangue. Boa Vista não está a levar ovo. Sambilha não está a levar ovo. Os carungas não estão a levar ovo. Um, estão cair com o aviário. Um, estão cair com o aviário. Boa Vista não está a levar ovo. Sambilha não está a levar ovo. Os carungas não estão a levar ovo. Um, estão cair com o aviário. Um, estão cair com o aviário. Mamá, 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 xê. Mamá chegou. Progulhou, mas começou. Olha, a gente que está, a Ludi, está, está a perder fôlego. Ela está a controlar o programa. Está a controlar o programa 100%. Não tem por um. E das músicas feitas por ti, Já tens fit com um dos músicos que já é conhecido no nosso mercado? Já, já, já. Tenho música com o Baila King dos Calunga. Tenho uma música com o Monastare. E aí, de resto, todos mesmos trabalham e nasci a Samba. Essas músicas foram gravadas aonde? Com, 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 com o Baila? A música com o Baila King foi gravada no DJ Latineca. Sua alma descansa em paz já morreu. E, ah, gravamos na Boa Vista, já faleceu ele, calma dele descansa em paz. É alguém que, ah, me dava mesmo muita força e muita garra. Estás aqui no coração, meu irmão, não tem como. E os vídeos foram produzidos por quem? Ah, o vídeo, quem gravou o meu vídeo. Com, com, com o Baila King? Com o Baila King quem gravou foi o DJ Pessoa, que gravou também o meu vídeo, que há tempos que eu estive no programa do Pai Profeta Puxei. Trabalho também com o DJ Pessoa. Ele tem me dado muita garra e muita força. Só que são pessoas que, às vezes, não têm aquele conhecimento na televisão. E as pessoas também, pá, você sabe, aqueles que estão ali, tem que ser para aqueles de fecharem. E, ah. A conversa estava muito boa. Se tem algo que nós nos dizemos, tu estás à vontade? Olá. E depois, deixa também já contatos, pra show? Contatos pra show? Eu mesmo sou pra show. Não é pra namorar. Não posso ver, tá amassado muito. Não, uma pergunta antes de que. És comprometida? Não, sou inteira maior, mas não tô preparada pra ter nenhum relacionamento. Estou mesmo, tô preparada só pra fazer a minha carreira. Não tô preparada pra ter nenhum relacionamento. Por enquanto, ainda não. Calma aí. A maioria das fedoristas são solteiras. A Samara diz que é solteira. A Luniton é solteira. A Pleca é solteira. Mas por quê? É assim, eu vou me justificar. Vou justificar por que as fedoristas são solteiras. É assim, nós, quando estamos a arranjar alguém, essa pessoa, no momento, vai aceitar. Não quero, te quero mesmo assim, assim que você, fedorista, te quero. Vai te engordar, já você abrilha, bué. Vai te engordar, já você bem mulher. Tá tipo aquela mana que tá ali bem mulata, abrilha, bué. E aí, quer ver? Ele depois vai começar a te afuscar. Aos poucos, você só vai dar conta já depois, já estás bem em Fusca. Ah, tem um show em Viana. Ah não, não pode ser, não sei o quê. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Por isso que nós coloristas não queremos ter ainda um compromisso ser o público. Para nós ter um compromisso ser o público, tem que ser alguém que, tipo, um produtor de música ou alguém que trabalha assim numa televisão, ou que entende. Aceitarás namorar com um produtor musical? Ou um colega também que faz um estilo que você? Depende da pessoa. Depende? Depende da pessoa. Você aceitarias? Depende da pessoa. A pergunta aqui é, dependendo da pessoa, aceitarias? Não, se for uma pessoa que pode me dar mais visão no mundo do Kuduro, eu posso aceitar. Mas se for uma pessoa que também dá tudo no tempo, tipo sou eu, não aceito. Então, o que faz com que as Kuduristas não tenham relacionamento assim muito cedo, porque os parceiros podem acabar por não entenderem a vida artística que você leva, tipo, as saídas que vai dando, vão ter que evitar esse problema. Tem viagem, você vai viajar, mas tem que fazer uma semana, duas semanas. Ele não vai entender, vai entender, tipo, que você tem outro namorado, não sei lá mais de que, então, pra isso, pra evitar certos problemas. Por isso que nós Kuduristas gostamos mesmo de ser independente. Qualquer momento que me ligarem, luta, então tem show, vou preparar minhas picotas, minha amada, tô aí. Não quero ninguém que me fale nada, não quero ninguém que me aconselhe. Oh! Sim. E tá bom, dá sequência, dá sequência no que me queres dizendo. É. Só vai achar o número, não é pra namoro mesmo. Olá, não é pra cedearem, por favor, já tô cansada com isso. Ligam mesmo, sou pra show, não tem um show, não tão a ligar pra show, deixei o número na televisão, só tão a ligar pra me conquistar. Contexto pra show é 924-59-37-78. Repito, 924-59-37-78. Olá, manda já os agradecimentos. DJ Toyskupa, muito obrigada mesmo, muito obrigada pela gravação, a gravação da minha música tá, tá o máximo. Simanta da Luqueira, meu pai, papá, não tem o mesmo como falar e agradecer, só parar aqui pra falar de ti, vai ser muita coisa. Mandurala, olá, Mirma, Liri, Andréa, minha mãe, Anila, olá, tô aqui com vocês, tô a trabalhar, vocês sabem o meu sofrimento, é, 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 é nós, pode win, não, não tem como. Ok, passou neste programa a Ludidão, produísta do município, Beca Coaco, que desabafou, falou desabafou, eu acho que, não sei, eu acho que esse é um dos primeiros programas que você desabafou e falaste tudo. É o primeiro programa que eu fui mesmo, me deixaram falar tudo o que eu quero falar da minha vida, tudo, tudo o que se passa no futuro, me deixaram explicar mesmo aqui. Este é o programa Hora de Desabafo, pra dizer que nós estamos localizados em Viana, Zona Verde, no Espaço África e Santos. Este programa está a ser patrocinado pelo Chef Eurico, pra dizer que nos sigam no nosso canal da YouTube, Salgas Produções, TikTok Salgas Pro, Facebook, na nossa página da Salgas Produções. Então, aquele abraço, gostaria de mandar um abraço ao Kai Convento, o homem que quer trabalhar comigo aí na técnica, na câmera, o Nelly Amuncio se faz presente, estou aí também com o Mac Lastar, um abraço a toda a família da Salgas Produções, aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.